Indiano na Globo, Mel Gibson. Ele se afiscou num perigoso projeto. Eu estou a mim por um ano. Mas só acordou muitos anos depois, tentando viver um amor que nem o tempo conseguiu destruir. Ele não vê essa mulher há 50 anos. Já não sofreu bastante? Eternamente Jovem, filme inédito com Jamie Lee Curtis. Neste sábado, depois de Explode Coração, em Superdine Especial. Transcrição e Legendas Pedro Negri